Ai, segunda-feira, que delícia, hein? E claro, hoje, uma segunda-feira especial, a gente tá começando uma semana especial de verão. Vários temas aí serão abordados ao longo dessa semana, viu? Estética facial, corporal, vamos falar também de algumas dicas sobre uma alimentação saudável, com nutricionista, tanta coisa boa, dicas também de passeios agora durante as férias, verão. Gente, tá demais, viu? Claro, eu convido você pra entrar aqui no nosso universo durante toda essa semana e conferir toda a nossa programação. Hoje, começamos ali, ó, sabe com o pé direito? É isso mesmo, Miriam Lucie, esteticista, cosmetóloga e também terapeuta capilar. Ela vem aqui pra mostrar alguns dos seus procedimentos que estão aí, ó, bombando aqui na cidade e toda a nossa região. A mulherada tá pirando. E posso te contar um segredo? Não é só pras mulheres, viu? Ó, tem muito homem aí aproveitando, viu? E também dando aquela malhada, aquela secadinha no abdômen. Confira daqui a pouquinho, viu? Bom, então, vem comigo, gente, porque o Universo Mais tá começando. E o Universo Mais tá começando. Ó lá, ó lá, ó lá, a música. Vamos pro tudo, então, começando hoje. Eu recebo ela, Miriam Lucie. Ela que é esteticista, cosmetóloga e terapeuta capilar, gente. Vamos começar aí, então, sabendo um pouquinho como que funciona o trabalho dela aqui na cidade, a formação dela e conhecer alguns dos seus pacientes, tá bom? Vamos lá, Miriam. Quero te receber com todo carinho. Boa tarde. Vamos entrar. Tudo bem? Boa tarde, Miriam. E você? Bem, tô ótima. É? Tá preparada pro nosso papo de hoje especial? Preparadíssima, muito animada, muitas novidades. Eu também estou muito animada. Vamos sentar, então, Miriam. Miriam, esses seus procedimentos estão bombando aqui na cidade. Estão bombando, Joyce. Nossa! Muita coisa nova. Sim. Muitos resultados rápidos, né? O que é importante no verão, pessoal, às vezes, comer um pouquinho a mais de inverno, dê uma abusadinha aí nas festas. Sim. E tá todo mundo querendo dar um up. Um up. É, né? E a gente tem técnicas novas aí, muito boas, que são fáceis de ser colocadas, assim, fáceis de... não tem muita dor, você não tem tanto... e muito rápidas, com resultados maravilhosos. Rápidas. Vamos falar daqui um pouquinho sobre esses resultados, né? Qual a expectativa das pessoas também, quando te procuram? Sim. Porque rola também, né, gente? Quando você vai atrás de um esteticista, você já imagina que em uma sessão você já vai ver algum resultado. Conta daqui a pouquinho, Miriam. Será que tem realmente resultado, Miriam? Tem. Dá pra ter, né? Dá pra ter resultado, sim. Dá pra ter. Dá. Ô, Miriam, por que você acha que esse aumento, né, de... É uma procura de procedimentos estéticos, é... O porquê disso, né? A cada ano, mais e mais, e também os homens procurando esses tratamentos. Sim. Aqui você... Joyce, eu acho que as pessoas, elas não estão indo somente atrás de estética. Tá. Elas hoje, elas procuram a saúde integrada. E isso também faz parte da estética. Você se sentir bem com o corpo, seu corpo estar bonito. Tanto que, nos meus atendimentos, a gente conversa muito sobre nutrição também. Olha... Não é só estética. O corpo, ele é uma... Ele é uma máquina, né? Ele trabalha de forma... É um conjunto, né, Miriam? Então, as pessoas, elas procuram hoje mais. Você vê que as pessoas têm essa ideia de estética mais voltada à saúde. Que é o que eu faço, né? O meu trabalho tem muito essa... É voltado à saúde também. E aí, consequentemente, o corpo fica maravilhoso. Sim. É isso. E quando a gente tá se sentindo bonita, né? Sim. Tudo muda. O seu psicológico. A energia muda. O psicológico, com certeza. Mas a nossa energia parece que muda completamente, né? Totalmente. Isso é prazeroso e gratificante pra mim. E é realmente muito gostoso trabalhar com isso. Ai, que delícia. Hoje você trouxe alguns convidados. Eu trouxe hoje, pela primeira vez, trouxe alguns convidados, pessoas que são meus clientes, meus pacientes, que tratam comigo. Sim. Pra eles mesmos darem o depoimento. O depoimento deles, né? Que eles fazem. Eu trouxe cada um que faz um determinado trabalho que eu faço. pra eles mostrarem, darem aí a opinião deles, se dói, se não dói, se é rápido, se não é rápido. Sim. Eu trouxe bastante foto também de procedimento deles mesmos, pra gente poder bater esse papinho, trocar figurinhas aí. Antes da gente convidar, né? O seu primeiro, o Tiago Gonçalves, é isso, né? Sim, Tiago. Eu gostaria que você falasse brevemente, Miri, sobre a sua formação. Eu acho que é importante as pessoas saberem da sua qualificação, né? Aonde que ela tá depositando o dinheiro dela, porque esses procedimentos, a gente sabe que não é um gasto, é um investimento, né? É um investimento, exatamente. Então, a gente busca investir num profissional qualificado. Exatamente. Não é? Eu sou formada técnica em estética já desde 93 e agora eu tô terminando a faculdade porque eu quero dar aula, né? Então, eu entrei, tô no último ano agora da faculdade, sou formada terapeuta em laser terapia e sou formada terapeuta capilar avançada pela Associação Brasileira de Tricologia, Academia Brasileira de Tricologia, a ABT. Sim. Então, eu tenho, eu trabalho seguindo, fora os vários cursos, eu tenho mais de 60 cursos na área de estética. Ao longo dos anos? Sim, que a gente vai fazendo de aperfeiçoamentos novos, como o que eu trouxe aqui que eu vou falar. A estética, ela é muito dinâmica, né? Então, ela muda muito. O profissional que trabalha com estética, ele tem que estar sempre em movimento mesmo. Ele tem que estar de olho no mercado, no que o seu cliente quer, no que ele deseja e no que é possível ser feito através da estética. Principalmente, Miriam, por tanta tecnologia, né? Sim. As pessoas precisam saber lidar com essa tecnologia de forma... É apaixonante. A cada mês, você observa novos tratamentos, procedimentos, novas tecnologias surgindo e sendo inseridas nesses tratamentos. E você precisa... Você fica maluca? Alucinada. Eu sou muito apaixonada por isso. Então, é um diferencial. Você tem que ter esse diferencial, né? Tem que estar atenta para o mercado, né? Tem que estar atenta no mercado e estar trabalhando com o que tem de melhor sempre. Sim. O que me chamou muita atenção, gente, na Miriam, é além de todo esse investimento, né? E estudo mesmo em cima dessa área, como esteticista, me chamou muita atenção, Miriam, essa sua formação em bem em cima desses tratamentos capilares, né? O que levou você a falar, epa, peraí, gente, eu vou começar a cuidar também dessa área. Começou a haver uma procura e te chamou a atenção? Eu já trabalho com tratamentos capilares há mais de seis anos, mas eu dava muito foco apenas a tratamento de calvície. Então, muitos clientes homens, né, tratando calvície, alopecia androgenética, calvície masculina. E eu comecei a notar muito que muitas pessoas tinham problemas também com a calvície feminina, ela existe. Existe. Vários outros problemas, dermatites, psoríases, e isso são problemas que são passíveis de tratamento com terapia capilar. Então, eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto e me engajei na ABT, que é uma instituição muito idônea e uma das melhores em relação à terapia capilar. E me formei no avançado em terapia para trabalhar com todas, com toda essa gama de tratamento. Então, hoje, tudo o que diz respeito à disfunção capilar e haste capilar, que seriam os fios também, né, não somente o couro cabeludo. Os fios também precisam ser tratados. Exato. Nós temos aí muita preocupação com a beleza do cabelo em relação a uma tintura, a deixar o cabelo mais ondulado ou mais liso. É verdade. Mas isso, sim, mas isso precisa ser tratado também como o cabelo, ele é um anexo da pele e o cabelo é um indicador de saúde. Sim, e pode observar, quando o seu cabelo está começando a ficar com queda, olha nas suas unhas, gente. Sim, sim. Ou observa se as suas unhas não estão ficando... É um indicador de saúde. Eu sempre converso com os clientes sobre isso e eu digo, olha, você, o seu corpo, ele é inteligente. Então, o que acontece com o corpo? Quando você come errado, bebe pouca água, tem um estresse muito grande, tirando a genética também, que tem a parte da genética, mas esses fatores em conjunto, o corpo, ele é inteligente, ele vai utilizar o que você comeu e bebeu de bom, né, de qualidade, para tratar os seus órgãos vitais. Cabelo, pele, unha, são mecanismos de defesa. As pessoas, eles vão estar ali, eu falo, ninguém morre de ruga e de ficar careca, né? É verdade. Então, a pessoa, ela tem que ter também essa consciência. Foi essa curiosidade que me levou a estudar mais. E ajudar as pessoas, né? E ajudar, e hoje eu tenho muitos resultados bons, eu fico muito feliz, é muito gratificante, e eu acabei descobrindo, começou a vir muitos casos de... Olha, eu acredito. Infinitas, assim, disfunções mesmo, que aconteciam por infinitos problemas também. É psicológico, né, um trauma, um luto, às vezes, vestibular. Olha só, tanta coisa, né? Muitas pessoas que estão passando por vestibular, muito estresse. Estresse do dia a dia já causa isso, né? Causa isso, alimentação errada. Então, foi isso que me levou a tratar a cabelo. Hoje nós vamos receber a Rezoega, que ela faz um tratamento com você, né? Faz, faz um tratamento comigo pra cabelo. Então, segura aí, viu, gente? Que daqui um pouquinho, vamos convidar ela pra bater um papo aqui com a gente nessa roda, né, Miriam? Pra dividir com a gente essa experiência. Vamos começar, então, convidando o Thiago Gonçalves pra entrar na roda aqui e falar um pouquinho da sua experiência. Ele que está também fazendo esse tratamento com aplicação de enzimas sem agulha. Olha, ele disse pra mim que realmente não tá tendo dor alguma, que tá gostando muito, já teve resultado. Então, gente, eu quero saber com ele. Vamos ouvir, vamos ouvir. Thiago, pode entrar, por favor. Tudo bem? Bem, Thiago, e você? Tudo ótimo. Olha, tô animada pra bater um papo, viu? É, vamos lá. Quero ver mesmo se essa experiência aí tá sendo tudo de bom. Tá sendo demais. Tá sendo demais? Demais, sem dor alguma. Assim, na aplicação da enzima, né? Porque a Miriam também, eu vou te convidar, viu? Ela não é bozinha, não, né? Ela tem essa carinha de cima. Ela não tem resultado, gente, né? Exatamente, exatamente. Sim, Thiago, você começou a, você pensou em procurar a Miriam em que momento pra fazer essas aplicações de enzimas? Na verdade, um pouco de falta de tempo de ir pra academia, essa vida louca nossa, né? E aí conheci a Miriam. Thiago, vem fazer, você vai ver, você vai gostar, você vai ter resultado. E realmente, na primeira sessão, eu fiquei de boca aberta. De boca aberta. Não vou falar que não dói. Sim, tá. Olha lá, ela ria, ó. Mas assim, vale super a pena, super a pena. Muito mesmo. Na primeira sessão, eu já tive um resultado excelente. E na última sessão, agora, né, Miriam, a gente fez a aplicação de enzima com aquela caneta aí, que foi assim, surreal. Não dói nada. Não dói nada? Não tem agulha? Como que vai doer? Sim, sim. Vamos entender, então, Miriam. Eu gostaria que você explicasse pra gente como é esse procedimento, o nome certinho, como é feito esse procedimento, primeiramente, pras pessoas de casa entenderem. Tá. Primeiro, o Tiago, ele fez, ele faz dois procedimentos, né? Que a primeira é a estética fitness, que é a minha paixão, todo mundo sabe, eu sou muito apaixonada por esse método, que é um método que limita a frequência das células, o movimento celular, quando a pessoa tá malhando. Tá. Quando você tá fazendo um movimento, o seu corpo, as células se movimentam. E esse aparelho, ele faz exatamente esse movimento. Então, eu consigo tanto tirar medidas, né, reduzir medidas, quanto fazer hipertrofia muscular e ganhar musculatura. E também serve pra celulite. Então, o Tiago começou fazendo esse tratamento, nós começamos fazendo isso, e aí ele começou a criar uma consciência aí de comer melhor, beber mais água, eu fiquei pegando no pezinho dele. Ah, eu já bebi, agora a alimentação é difícil, né? E aí? Fim de ano? É, olha, esse fim de ano, ele causa problemas. Ah, mas pra todos, não. Sim, quem não, né? Quem não, gente? Mas, ele começou fazendo isso, a gente começou com a estética fitness, ele fez duas sessões, e na terceira sessão, eu indiquei a aplicação das enzimas pra potencializar essa queima de gordura. Então, como é que é isso? As enzimas, elas entram no organismo, entram ali na gordura, e elas potencializam a queima, cafeína, vários componentes, dependendo do que eu quero fazer, né? Mas o interessante desse método, eu até trouxe a caneta aqui, pras pessoas que têm curiosidade. Vamos mostrar, Meryon. Deixa eu pegar aqui pro pessoal ver. Sim. Não tem agulha, gente. Então, não dói mesmo. Ela é feita por pressão. Posso até mostrar aqui, olha, como é que a gente faz o técnico. Isso, mostra pro pessoal lá de casa. Eu vou fazer uma abertura, e aqui eu meço. Vamos, aqui teria o... Aí tem um líquido. Teria o líquido, né? Eu colocaria o líquido aqui. Aqui não tem nada, lógico, hoje, mas aqui eu coloco um líquido. E aí, eu vou dar, ó, aqui ela tem um botão, tá vendo? E eu dou um disparo, aqui, ó. Eu dou um disparo no corpo da pessoa, dependendo do lugar, eu vou em ângulos diferentes. Mas aí, o disparo é feito e tem um barulhinho, ó. Tá vendo? Quando eu dou esse disparo, o líquido que está aqui dentro, ele, por pressão, ele entra no corpo da pessoa. Então, é muito interessante. Por pressão, né? Realmente, por pressão. Isso chama intraderbo pressurizada. Esse método, ele pode ser usado pra várias coisas dentro da estética, Joyce. Interessante. O Thiago, inclusive, fez também a boca. Eu fiz o preenchimento da boca dele. Eu tenho depois a foto aí, pra mostrar pro pessoal. Ele preencheu os lábios usando esse tratamento. Então, o que é interessante, muita gente tem medo de agulha. É, muita gente. Só de falar, né? Olha, tem agulha... Não tem medo, às vezes não querem se tratar, não querem fazer. Fala, olha, eu prefiro... E, às vezes, é necessário você ter um a mais, né? Pra você poder ter um resultado. Sim. E o Thiago fez, tá gostando. Os resultados dele estão, assim... Tá gostando, Thiago? Demais, demais. Os resultados são excelentes. E o legal é que, assim, por exemplo, que eu fiz a boca, fica super natural. Não fica aquela aparência de colocou, ou tá exagerado. É interessante. Passou até um gloss aqui, viu, gente? Olha, tem que dar uma evidenciada, né? Ele aproveitou bem. E, ó, já colocou um gloss. Adorei. E é, assim, é muito interessante. Pra quem quiser ver no Instagram, na minha página, no Instagram, tem a foto do Thiago. Tem algumas outras fotos ali de lábios também. E o que é que eu faço? Eu coloco imediatamente, após fazer o procedimento, eu coloco a foto. Então, a pessoa, ela vê ali que não fica inchado, não fica nada. Não fica marcas, nada. Aquele antes e depois é realmente a boca após fazer o procedimento. Sem doer. Doeu, Thiago? Nada, nada, nada. Muito tranquilo. Tá, ô Miriam, mas, assim, uma curiosidade, uma dúvida. Por exemplo, uma boca como essa, ela fica, assim, por quanto tempo? De quatro a seis meses. Fica tudo isso mesmo? Fica. É ácido hialurônico, né? Então, ele, o hialurônico, ele, o nosso corpo já tem. Fora que ajuda também na hidratação dos lábios, deixa o lábio bem mais hidratado. Então, não tem perigo nenhum, não tem problema. É bioidêntico à pele. E ele fica, ele tem um, é bem parecido com o que os dermatologistas fazem também. Então, é mais ou menos o mesmo tempo. Depende do organismo de cada um. Tá. Miriam, você trouxe pra gente algumas fotos antes e depois. Trouxe. Trouxe. E outros pacientes também, não é? Trouxe muitas, trouxe. Trouxe. Tem mais convidados ainda pra hoje. Tem, tem. Nossa, muita coisa hoje, gente. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Você que também quer aproveitar e dar uma inchadinha, sabe? Às vezes tá muito magrinha. Ah, não, quero voltar a ter umas curvas. Também tem jeito, não tem mira. Gente, também tem jeito. Também tem jeito. Pega aí a massa muscular. Isso mesmo. Segura aí que eu vou pra um breve break. Daqui um pouquinho a gente tá de volta. Quando você escolheu o Savenhago? Ah, eu sempre trabalhei demais. Eu tenho filho pequeno. O principal pra mim é encontrar tudo num único lugar e me sentir em casa. E com preço baixo, né? Claro. Daí foi direto pro Savenhago. E nunca mais saí. Savenhago. Sempre junto, sempre com você. O SEMA agora é amor saúde. Pra você que preza pela sua saúde e de todos que ama. Clínica Ampla. Bem equipada com diversas especialidades médicas. Atendimento odontológico e condições especiais para exames. Se cuidar, agora ficou mais acessível. Clínica Amor Saúde. A rede de clínicas populares que mais cresce no Brasil. Acabamentos. Lojas amplas e modernas com a maior variedade de acabamentos para a sua casa. Porcelanatos, revestimentos, porcelanatos, revestimentos, metais e muito mais. Só aqui você encontra as melhores marcas do mundo. E atendimento personalizado com especialistas e arquitetos que te ajudam na escolha e especificação dos produtos. Acabamentos. Visite o site acasadasuacasa.com.br. Acabamentos. Acabamentos. A casa da sua casa. Hum, gente, chegou esse momento tão esperado. Adoro um suco. E quando a gente pensa em suco, pode ter certeza que não tem melhor do que suco pratos. Gente, tô aqui me deliciando. Vou dar uma golinha aqui. Hum, hum, esse daqui é o suco de laranja, tá? Ele é 100% integral, natural, sem adição de açúcar. Melhor, né? Então você que tá nessa vibe de dieta, pode aproveitar. Suco pratos, não tem adição de açúcar. É da fruta para o copo, viu? Tem o delicioso suco de laranja, que é esse aqui que a gente tá provando hoje. Que é pura vitamina C, pro seu dia a dia. Tem também o suco de limão. De goiaba e o de uva. Adoro, adoro. Sou apaixonada. Eu não sei qual é o melhor, viu? Então tem a distribuidora aqui em Araraquara, que é lá na Via Expressa. E também, se você quiser encontrar em diversos supermercados aqui na cidade, vai oferecer suco pratos, tá? Então suco pratos direto da fruta pra você, pro seu copo. Delicioso, você gosta de fruta? Adoro, gente. Suco pratos é uma delícia, gente. Suco delicioso, né? Suco delicioso, né? Da fruta. Muito bom. Muito bom. Gente, vamos voltar aqui então? Deixa eu colocar o meu suquinho aqui, depois eu vou servir vocês com suco pratos, tá, Miriam? Gente, eu vou voltar aqui agora. Agora, nós recebemos convidados muito especiais hoje, começando com a Miriam, com o Thiago dando o seu depoimento. Agora, vamos falar um pouquinho em casos que acontecem quando a pessoa quer ganhar uma massa muscular, né, Miriam? E também, aquele tratamento capilar que a gente começou falando no início do programa. Vamos convidar elas então. Eu recebo então aqui agora, vamos levantar pra dar um beijo nessas lindas. Vem pra cá, Fer. A Fernanda Ferraz. A Fernanda. Tudo bem, Fer? Tudo bem. Fica à vontade, viu? Obrigada por ter vindo. E a Rezoega? De novo por aqui, né? Sempre falando de coisa boa. Sempre vem embelezar esse nosso esgurinho. É um prazer tê-la aqui, viu? Sim. Vamos sentar, gente. Vamos sentar, fiquem à vontade. Que delícia, é tudo cheio, hein, Miriam? Maravilha, são meus bebês. Não é? São todos meus bebês. São todos meus bebês. Modeletes aqui. Miriam, a Re, ela vem fazendo um tratamento capilar com você, certo, né? E a Fernanda, é um caso que ela vem buscando um pouquinho mais de massa muscular. É isso, né? Exatamente. Nós começamos o programa hoje falando em caso, quando a pessoa quer realmente perder um pouquinho de peso, ajustar algumas, tirar algumas gordurinhas, né? Existe o procedimento com a agulha. Com a... Sem agulha, que é a intradermo. A intradermo sem agulha, é isso. Sem agulha, é isso. É sem, viu, gente? Não tem agulha. Não tem, gente, é muito tranquilo. Não tem. Bom, e qual que é o procedimento que você tá utilizando com a Fernanda, nesse caso? Com a Fernanda, é a Estética Fitness, né? Que é o que eu comentei no começo, que a gente faz, imita as células do corpo quando estão malhando. Tá. Então, ela tá fazendo um processo, a gente tá trabalhando no corpo pra ter mais massa muscular. A Fê precisa de mais massa muscular e ela me procurou, a gente já, ela faz vários outros tratamentos comigo, assim como a Rê também. Sim. E a gente começou, então, esse trabalho com a Estética Fitness. Especificamente pra massa muscular, pra ganho de massa muscular. De massa. Deixa eu bater um papo com você, então, Fê. Mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde. Obrigada por ter vindo. Agradeço mais uma vez estar aqui no programa. Acho que a alegria é sempre nossa. Ô, Fer, o que levou a você a procurar a Miriam ou, então, um procedimento como esse? O que mais te incomodava e por quê? Devido à doença, né, que eu tive, o músculo, ele não desenvolve. Ele tem um procedimento mais lento do que as outras pessoas. E eu tive um período aí muito grande na academia e, tipo, você não vê um resultado, né? Porque, como ele desenvolve, é muito pouco, então, ali eu ia na academia, se esforçava e não tinha aquele resultado que eu queria. E a Miriam, com esse procedimento, é uma sessão ali, eu já vi um músculo ali. Menina, uma sessão? A primeira sessão. A primeira sessão. Eu estou com meu músculo aqui todo doloridinho. Dá pra você ver mesmo, o resultado mesmo. Ela fala que equivale pra dois meses de academia, mas, na minha opinião, é muito mais. Já está dando uns quatro meses na academia, minha filha. Então, isso ajuda muito pra doença que eu tenho, né? Se o pessoal querer pesquisar, é a dermatopolimeuzite. Ela retrai muito o músculo, né? E não desenvolve mesmo. Não desenvolve, Fê. O procedimento da Miriam está sendo especial na minha vida. Ah, que legal. E a autoestima também é muito boa, né? Com certeza, com certeza. Isso pra mim é um tudo, né? Devido, assim, dá pra ver nas minhas pernas, nos meus braços, que ele desenvolve muito pouco. É muito lento o procedimento, né? E a Miriam tem me ajudado bastante, muito mesmo. Ai, que bom dele se ouvir isso, hein, Miriam? Olha, é muito gratificante. Primeiro que eu amo, eles são muito amados. Eu amo meus clientes e é muito gostoso. E a gente acaba virando amigo, né, gente? Porque é todo mundo amigo, porque eles ficam um tempinho lá na minha sala, a gente bate-papo, conversa, chora, dá risada. É muito gostoso. Sei bem o que é isso. É gostoso demais, né, Miriam? Muito gostoso. E é interessante o que a Fê falou, porque a estética fitness, ela também serve pras pessoas que, por qualquer motivo, não podem ir à academia, não podem malhar. Então, às vezes, a pessoa, ela tem aí um problema, ela tá com algum problema de motor mesmo, não pode ir até a academia. E ela quer malhar os braços, por exemplo, ela não quer ficar... Ela pode fazer. Sim, sim. Ela pode fazer. A estética fitness, ela é pra todo mundo. Sim. Ela só tem algumas contra-indicações, que é pra quem tem marca-passo, porque é uma corrente elétrica, né? Perigoso. Então, não se pode usar. E pra quem tem mulheres que usam dil de cobre. E, fora isso, se a pessoa é liberada pra malhar, ela pode... Pode fazer. Ela não vai fazer. Você sabe, Miriam, que eu acho até interessante a gente dar uma reforçada aqui, a importância de você praticar em um exercício físico, né? Sim, sim. Embora, claro que a gente se apaixona por esses procedimentos, que a cada ano, a cada mês surgirem novos e ainda cada vez melhores, né? Mas é muito importante que você também consiga, se você conseguir auxiliar com uma caminhada, com uma corridinha... Totalmente. Não é, Miriam? Sim. Eu gostaria que você falasse também da importância, até mesmo pra que a gente consiga atingir os resultados ainda mais rápidos. Claro, sim. A estética fitness, ela é um adendo, ela é um up naquela situação. A Fê, por exemplo, ela faz natação, a Rê, não vou falar, né? Ela tá com o tio, eu tô botando na linha, a gente tá entrando ali, né? Tô chegando lá. Tô chegando lá, tô chegando lá. Sabe o que a Miriam faz, que eu observei? Ela é danada, gente. Ela deixa chegar lá na sessão dela, na sala dela, ela faz aquele negócio, pegar fogo, você ir embora, assim, com as pernas doloridas, e aí pensando, ai, meu Deus, eu não sei não, eu acho que eu vou ter que ir pra academia também, né? Isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Você começa a pensar, né? Até porque, se você começa a ver um resultado no seu corpo, você chega em casa e você olha, eu sempre trabalho com fotos, meus clientes sabem, todo mundo que já fez comigo sabe, então é o antes e o depois, eles vêm. Então ele chega ali, ele começa na segunda, o caso do tio, por exemplo, na segunda, terceira sessão, ele já viu que a roupa já ficou larga. Então, isso anima muito, né? Eu converso com todos eles, sempre nesse sentido. É um conjunto de coisas, é alimentação, é água, controlar o estresse, ir à academia, ou uma natação, ou o que você gostar de fazer. Alguma atividade, né? Um exercício que te dê prazer e vai lá que a gente faz o que faltar ali, a gente arredonda. Além de um tabu super gostoso. Exatamente, e acaba que eu sou a cereja do bolo, né? Tem algumas fotos aí que seria interessante agora pra gente ilustrar essa conversa, né? Mostrar um pouquinho o antes e depois. Pode rodar, por favor. Olha, aí foi um cliente meu, nós fizemos 10 sessões. Qual tratamento foi esse? Estética Fitness, não usou aplicação de enzimas aí. Tá. Ele fez, ele ia se formar, já deve ter sido a formatura dele agora no comecinho de janeiro. Nossa, impressionante o resultado, hein? Muito bom, muito bom. Olha só. Muito bom mesmo. Pode ir passando, gente, por favor. Impressionante. É o mesmo cliente, olha, é do outro lado. Do outro lado. Olha que interessante, gente. Muito. Até aquela bolsinha aqui, ó, embaixo não tem mais, né? A boquinha das costas. Ah, e a boca do Thiago. Esse é o lábio dele, né? Eu tive, quando eu fiz o preenchimento, ele tinha ali uma pequena diferença ali no lábio superior. Então eu corrigi e, como eu te falei no primeiro bloco, a foto é logo em seguida de ter feito o procedimento. Você vê que não fica inchado, não fica amargo, não fica nada, né? A de cima é o antes, a de baixo é o depois. Então a boca, ela ficou já uniforme, né? Ficou mais uniforme mesmo. Ficou uniforme. Que interessante. E o Thiago gostou, né, Thi? Você não gostou? Muito. Tá apaixonado. Tem mais? Quais fotos temos mais aí? Tem, tem várias fotos. Aí é um abdômen. Esse meu cliente, gente, ele fez cinco sessões de abdômen. Ele tinha uma queixa, ele já malha, um cliente que vai à academia frequentemente, mas ele não conseguia diminuir essa parte do abdômen. E ele foi lá, a gente fez essas cinco sessões e ele tá satisfeitíssimo e agora ele vai só pra fazer, de vez em quando, uma ou outra sessão pra manter o resultado. Aí é o abdômen do Thiago. Sim. Depois da gente ter feito três sessões. Nossa, também é muito nítido. Olha a gordura, né, em volta do mundo. Na lateral. Na lateral, tudo como diminui. É impressionante. O que você achou, Thiago, desse resultado? Incrível, né? Incrível. Olha só, de lado, olha que interessante. De lado dá pra ver melhor. Nossa. Até as costas. E até aí foram quantas sessões? Três sessões. Três sessões. E no caso do Thiago, com a aplicação das enzimas, né? E tem limite pra sessão, por exemplo, no caso do Thiago, você já indica, Thiago, no teu caso, fazer no máximo tantas sessões? Não, não tem limite. Olha, aí do outro lado, o abdômen, não tem um limite estabelecido. Eu gosto sempre de, pra eu dar um parecer pro meu cliente de quantas sessões ele deve fazer, eu gosto de fazer a primeira sessão. Porque cada pessoa responde de um jeito, cada organismo, né? Cada metabolismo responde de uma maneira. Então eu gosto, aí é cabelo. Agora vamos falar um pouquinho dos tratamentos capilares, né? Os tratamentos capilares. Olha, você vê, esse meu cliente, ele viaja muito e ele faz uma vez por mês. Isso foram três sessões no intervalo de três meses. Lógico que eu orientei com xampus, tratamentos em casa que ele deveria usar, troquei o xampu dele, né? Que ele tava usando um outro xampu. Mas o tratamento efetivamente comigo, com laser, terapia, três sessões. E ele já parou o tratamento? Não, ele continua, continua fazendo. E um caso como esse, faz até quando? Aí até a gente conseguir repilar todo o couro cabeludo, né? Você consegue avaliar isso? Consigo avaliar, isso é mediante avaliação. Ali eu tô mostrando a laser terapia, eu aplicando ali óleos essenciais, depende. A gente, cada caso é um caso, né? Se falando de cabelo, eu preciso avaliar, eu uso o tricoscópio, avalio o folículo do cliente, avalio os fios, avalio o histórico dele, histórico familiar, genética. Epigenética, que é uma coisa que quase ninguém fala. Epigenética é a genética de fora, é o que vem de fora, são fatores externos. É o que você come, é o seu dia a dia, como é o seu trabalho. São os fatores externos. Isso também, né? Então a gente tem que avaliar de forma muito precisa pra poder tratar. O tratamento capilar, ele é muito individual. Todos, na verdade, são tratamentos individuais, né? Sim, sim. Na estética. Pode ir passando, gente. Você trouxe também um aparelhinho aí pra tratamento? Trouxe o tricoscópio, mas só pra... Olha, esse caso foi um caso muito interessante, gente. Foram duas sessões. Olha só. Olha que interessante. A pessoa, é o metabolismo, né? Quando o seu metabolismo, ele funciona rapidamente, você consegue eliminar a gordura rapidamente, lógico, né? Seguindo ali as minhas orientações, as orientações também de uma nutricionista, se a pessoa procurar, né? Tá fazendo uma dietinha. Uma dieta. Já tudo ajuda, né? Eu sempre brinco com os clientes que o que mata do veneno é a dose, né? Todo mundo pode comer um pouquinho. É verdade. Uma porcariazinha de vez em quando, mas não toda hora. Não toda hora. Muito bem. Deve ter mais fotos aí. Dentro. Pra gente ir ilustrando. Agora eu gostaria... Só que do outro lado. Sim. Eu gostaria de falar com a Rê agora. Olha que interessante. Vamos mostrar daqui a pouquinho. Essa foto. Depois a gente mostra. Essa foto é muito interessante. Ô, Rê, eu quero mais uma vez agradecer a sua vinda até aqui. Sim, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Estou aqui com vocês. Acho que é muito bom. Adoro. Você hoje vem dividir uma experiência com a gente, né? Isso. Com o seu tratamento capilar, é isso? Isso. Meu cabelo. Eu faço outros tratamentos com a Miriam também. Também já tive altos resultados com a Estética Fitness. Sim. Mas o meu cabelo, diante de todo esse processo que eu passei, né? De perda, de luto, de tudo. Eu perdi quase metade do meu cabelo. E eu cheguei, eu tava com o cabelo bem curto. Tava caindo muito. Eu brincava que minha mãe fazia quimioterapia e era o meu cabelo que caía. Caía. Porque o dela não caía. Caía o meu. Sim. Então caía, assim, de passar a mão no cabelo e saía chumaço de cabelo. Comecei a entrar em pânico, né? Entrei em desespero. Muito emocional, né? Totalmente emocional. Super emocional mesmo. E não tinha o que fazer, porque a gente vai em médico, o médico fala que é emocional. E aí você faz o quê? Controlo emocional. Como? Diante de tudo isso. Sim. E a Miriam apareceu com esse tratamento. Foi, nossa, preciso disso agora. E ela começou a fazer, até nos primeiros, né, que você viu o vídeo, os fios estavam tudo inflamados, o couro cabeludo estava bem vermelho, estava bem estragado mesmo. A gente conseguia ver umas entradas, conseguia ver e ela começou a trabalhar justamente nessas partes e no couro cabeludo. E o resultado é fantástico. O cabelo deslanchou, assim. Dá pra ver bem que tem uns fiozinhos pequenininhos, assim, que já nascem. Já cresce, já tá crescendo. E você fez quando a sua primeira sessão, Ren? Nossa, a mim, você lembra? Ah, foi em outubro. Outubro, é. Que a gente nasceu no ano passado. É, porque minha mãe faleceu em julho, foi logo em setembro, outubro, que a gente começou a fazer. A gente fazia de 15 em 15 dias, né, foi fazendo conforme ia dando, né, os horários, sempre encaixando. Mas o resultado é muito rápido. Os fiozinhos aparecem muito rápido e o cabelo cresceu, assim, esticou. Muito. Olha que interessante. Tem foto sua também, né? Tem, tem. Mas o pessoal deixou aí no ponto, enquanto eles estão procurando lá as imagens. Ô, Miriam, me diz uma coisa. Tem região no couro cabeludo que é mais difícil ter resultado ou não tem nada a ver? Depende. São, olha, são muitos problemas no couro cabeludo. Então, tem sim, existem falhas só aqui na frente. Existem falhas que é a alopecia irata que a gente fala, que são pessoas que ficam bolinhas sem cabelo. São muitas disfunções no couro cabeludo. Então, no caso da Rê, ela foi um estresse, né, achando. E isso mexeu muito com... Ó, esse é o caso da Rê. Ela foi a foto, foi a primeira. Olha, tá vendo ali embaixo? Quando tava bem ralinho. Depois foi começando. Agora já tá ficando bem cheio. A gente não terminou, a gente ainda tá tratando. Mas completou bem, né, Rê? Sim, já melhorou bastante. Já cresceu, já cresceu bastante. No dia a dia, você conseguiu sentindo isso? Eu sinto diferença na queda, que diminuiu muito. A queda diminuiu demais. E mesmo na textura do cabelo, em tudo, muda tudo. Porque parece que... Acho que a gente sofre esse estresse, a hora que o cabelo volta, ele volta estressado. Então, acho que ele volta com uma textura diferente, ele volta estranho. E fazendo o tratamento, tudo melhora. Olha só. Melhora a qualidade do fio, melhora tudo. Acho que ele nasce com uma outra força. E você se alimenta bem, Rê? Ai, 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 ai. Não, eu tenho. Nem teve do possível. Com tudo isso que aconteceu, realmente, eu tô voltando a me cuidar, a cuidar de mim, fazer as minhas coisas agora. Então, tô entrando no eixo agora. Mas eu tive picos, assim, durante esse processo de queda de cabelo, tudo, de engordar 10 quilos e de perder 10 quilos em 2, 3 meses. Ou seja, totalmente desregulada, né? O organismo meio... E aí, é claro que o corpo sente. E aí, ele responde onde você tem uma disponibilidade. Ou no cabelo, ou na pele, ou em alguma coisa. Ele vai te dar um retorno do mal que você tá fazendo. Sim. E dói, Rê? Esse tratamento que é... Nada, nada. Muito pelo contrário, tem massagem. Tem massagem. Gente, quem faz... É? É. Ótimo. Tratamento capilar é sortudo. É. Porque é só relaxar. Não tem nada que do... Não tem nada de agulha, não tem nada. Só num caso muito extremo, a gente vai usar microagulhamento. Mas, normalmente, é bem tranquilo. É o laser, super tranquilo. Depois ela passa os olhos, passa o shampoo. É até relaxante. É, é relaxante. Tá. Muito bom. Joia, ô Mira, esse tratamento que a Rê tá fazendo com você, é indicado pra homens também, né? Sim, pra todo mundo. Pra todo mundo. E tem idade, a partir de tal idade, você recomenda? Existem crianças. Tem crianças? Sim. Existem crianças que têm psoríase, por exemplo, que é uma doença autoimune, dermatitis. Tem crianças que têm alopecia erata, que têm... Por estresse mesmo. Existem casos de crianças que têm um luto muito grande e não conseguem lidar. Olha. A terapia capilar, ela é muito extensa. Muita gente tem problemas no couro cabeludo e nos fios. Ah, eu imagino. E às vezes a pessoa não tem pra onde ir. Às vezes acha que é shampoo. Sim. Ah, tá passando muito condicionador. É isso mesmo. Ela troca o shampoo. Ah, isso aqui tá caindo. Ah, tá caindo. É normal. É isso. E ela não procura. Mas a terapia capilar, ela tá entrando... É uma área muito nova na estética. E existem estudos agora na tricologia pra vários tipos de problema e a gente tem, sim, condições de tratar. Tem solução, né? Tem solução. Tem solução. Perfeito. Muito bem. Bom, o papo tá delicioso, hein? Hum, coisa boa demais. Então, ó, você que tá aí ligadinho, aproveita. Tá acompanhando nas redes sociais? Aproveita, manda um recadinho aqui pra gente. Que aproveite as suas dúvidas também, alguma pergunta. Tá bom, Miriam? Muito bom responder as tiradas de todo mundo, não é? No próximo bloco tem um enquete aí, algumas dúvidas dos telespectadores que mandaram aqui pra gente. Então segura aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tem o melhor pão quentinho da cidade. Total e alto posto. Total e alto posto. Total e alto posto. Total e alto posto. Avenida 36, esquina com a Rua 5. Qualidade Petrobras. Total e alto posto. Total e alto posto. Não importa se a sua empresa é grande ou pequena. O que importa é ter atendimento com um médico exclusivo em até 48 horas. Conheça o Unimed Personal. Menor custo para a sua empresa, maior atenção e saúde para seus colaboradores. No final das contas, não tem comparação. Vem aí o Mais Verão. Uma semana divertida e, claro, cheia de convidados especiais pra você. Assuntos como cuidado com a pele, nutrição, estética facial, corporal, entre vários outros, pra você curtir a época mais gostosa do ano. É isso mesmo. Te esperamos aqui, do dia 27 ao dia 31, aqui no programa Universo Mais. Até lá. Semana Especial Mais Verão. Apoio Cultural. Carla Montorio Nutricionista. Muito bem, gente. Agora, eu quero convidar vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Acompanhem agora as perguntas, Miriam. Que pessoal de casa, né? O pessoal mandou aqui pra gente, não só pelo Instagram, mas também pela produção. Também mandaram algumas perguntinhas. Então, vamos soltar e vamos tirando essas dúvidas aí. Vamos lá. Primeira pergunta, qual foi? Vamos ver. Você já aplicou enzimas? Essa foi a pergunta, né? Não, pois tenho medo de agulhas. Ah, aí tá fácil, né? Mas tá fácil, né, Miriam? Não precisa mais ter medo. Não dói, gente. Pode ir lá à vontade, aplicar as enzimas, não dói nada. Não tem agulhas. Não tem agulhas. Vamos lá, próximo. Sofre ou já sofreu com algum problema no couro cabeludo? Que é o que a gente tava conversando há pouco, né? Apenas oleosidade e já sofri com quedas de cabelo. Bom, a oleosidade, muita gente associa, Miriam, com o shampoo errado, ou então tô usando muito condicionador. Isso é verdade? Ou nem sempre? Nem sempre. A oleosidade, o couro cabeludo é um anexo do rosto. Se o seu rosto tem uma característica de pele oleosa, você também vai ter o cabelo oleoso. Porém, se você usa o shampoo errado, você também vai ficar, vai continuar com aquela oleosidade. O shampoo correto vai ajudar bastante. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é consultar um terapeuta capilar pra ver que shampoo essa pessoa tá usando. Ideal, né? A gente vai olhar com tricoscópio, ver se aquilo realmente é só uma oleosidade. Se for uma caspa úmida, por exemplo. Se for uma dermatite, se for uma psoríase, às vezes a pessoa, ela acha que é uma oleosidade. E não é, né? E não é, né? Tem mais, gente? Solta aí. O que te incomoda no seu corpo? Celulites. Ai, gente, esse nome. Eu queria tanto achar bonito esse nome. Quem nunca se incomodou? Meu Deus. Meninas, difícil lidar com essa palavrinha, não? Difícil. Gente, assim, eu falo muito pras clientes isso. Celulite é comida. Todo mundo tem que comer bem, né? A gente precisa comer direito. E existe o tratamento com a estética fitness que ajuda muito a tratar a celulite. Eu tenho resultados fabulosos com isso. É muito interessante, mas todo mundo também tem que... 50% é a estética e tratamentos e exercícios e outros 50% é você cuidando de beber bastante água, se alimentar, né? Mira, mas fazendo um adendo aí, existe uma questão genética também, né? Nesse problema hormonal. Existe, hormonal. O homem não tem essa predisposição, né? A mulher, a mulher, ela tem essa predisposição hormonal, sim. Muitas vezes, às vezes por gravidez, tem a família. Intensifica ainda mais, né? Intensifica, gente. Não tem como. Então, infelizmente, né? Apesar de a gente saber que os hormônios, eles estão aí mais aflorados nessa região, enfim. Então, é interessante que se cuide, tenha um cuidado ainda maior, né? Tem como tratar. Tem como tratar. As pessoas têm que ter em mente que tem como tratar. Eu mesmo tenho bastante problema com hormônio. Ah, então. Tem muito, na verdade. Muito hormônio, Fê? Na verdade, não consta quase nada. O médico até fica admirado. Deus está bem, né? Porque toda vez que faz exame, o hormônio dá quase a liseria. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Ah, entendi. É. Vamos para a próxima pergunta, gente. Vamos lá. Será que tem mais alguma pergunta aí? Essa questão da celulite, acho que deve ser até uma das maiores queixas entre as mulheres. Sim. No dia a dia, não. A maioria das mulheres que me procuram é para a celulite, perca de gordura abdominal, e para levantar o glúteo. Olha só. Isso são os três campeões de procura entre as mulheres para fazer na estética fitness. E o homem também gosta de levantar o bumbum? Gosta. Gosta. Tem muito grande homem, gente. Homem é muito vaidoso. Muito vaidoso. Os homens gostam, sim. Gostam de todos os tipos de tratamento estético. Hoje em dia, essa barreira foi rompida, né? Não existe mais isso. Tratamento estético só para mulheres. Então, é uma coisa que é para todo mundo mesmo. Sim. É impressionante como mudou, né? A procura. Mudou. Mudou. Mudou, sim. Todo mundo tem que ser vaidoso, né? Todo mundo. Todo mundo tem que se gostar, gostar de si, gostar de olhar no espelho. Não pode ter essa trava, né? Bom, Miriam, esse procedimento, você foi a primeira a trazer aqui para a Araraquara. Sim, fui a pioneira. Você foi a pioneira. Trouxe para a Araraquara. Sou capacitadora, professora do método. Já treinei bastante gente aqui na cidade. Já treinei gente na Europa, via online, né? Skype. Já treinei gente na Angola. Olha, Miriam, que legal. E é um tratamento que, bom, eu gosto demais. E você dá esses cursos também? Dou os cursos. Para quem se interessar, pode te procurar? Podem procurar. Eu dou o curso, tanto do método no Hagihara, dou o curso de iniciação à terapia capilar para cabeleireiros que às vezes querem entender um pouquinho sobre como é. Lógico que é muito extenso o curso de terapia, mas um curso básico, para ele ter uma noção. Então, recentemente, teve um caso em São Paulo que ficou famoso, saiu em muitas redes sociais. Uma moça que teve o couro cabeludo queimado. Ah, eu acompanhei isso. Nossa, triste, né? Foi muito triste. Se o cabeleireiro tivesse uma noção pequena sobre terapia capilar, sobre tratamento, aquilo não teria acontecido. Então, eu dou essa pequena introdução à terapia capilar também. Entendi. O curso de intradermo, tem muita gente que me procura para aprender. Micro-agulhamento. Eu dou vários cursos, sem peso de febre. E esses contatos que a gente está mostrando na tela, acho que o pessoal mostrou até nos outros blocos. Gostaria até que vocês colocassem lá. Através desses contatos, pode haver um agendamento? Sim, pode me procurar, tanto pelo WhatsApp ou pelo Instagram e conversar comigo lá. Eu vou falando com o pessoal de acordo com o meu tempo. Às vezes eu estou atendendo, demora um pouquinho para responder, mas eu respondo a todos. Legal, vamos seguir aqui então. Vamos ver se tem mais algumas perguntas para a gente responder, Miriam. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Será que tem mais? Sabia que é possível tratar flacidez. Flacidez, foi aquela anterior, gente. Flacidez, celulite, gorduras. Não, achei que isso não tinha tratamento, que é o que a gente conversou, né? Foi o que a gente falou agora. Tem sim, gente. Tem tratamento. Vamos lá, próximo. Pode ir soltando. Essa daí já foi. Qual a sua dúvida sobre... Ah, o seu trabalho, que é o que a gente estava conversando há pouco também, né? O que realmente faz o esteticista... A estética fitness. A estética fitness. Ela faz o que eu disse no começo do programa, ela imita células. Então, ela exatamente faz você malhar. É como se você estivesse malhando, só que de forma potencializada. E o que é mais interessante? É o músculo que você escolheu. Isso que é o interessante da estética fitness. Então, ah, eu quero malhar o braço. Então, você vai malhar somente o braço. A pessoa não vai sentir o restante do corpo. Ela vai malhar o braço. Eu brinco com as clientes, às vezes, que vão fazer glúteo, que eu falo que eu sento dois elefantinhos no glúteo e a gente vai malhar. Ela vai malhar só o glúteo. Essa é a diferença da estética fitness para os outros métodos. Sim. Será que tem mais? Acabou, gente? Acho que acabou. Ah lá, tem mais? O que te incomoda no teu corpo? Abdomen. Abdomen, é. Abdomen é uma coisa difícil. Eu acho que essa queixa aí também é homem e mulher. Homem e mulher. Você viu que eu mostrei as fotos tanto de homens quanto mulheres que tratam o abdômen. É um local muito difícil de tratar sozinho, né? Então, as pessoas querem ter uma... Vamos fazer abdominal, gente. Começando aqui. É, ela vai falar comigo, gente. Vamos com tudo aí. Dá pra fazer em casa. Dá. Bota um pezinho na barriga. Eu tô falando isso, mas eu não faço, viu, gente? Não faço as coisas pra fazer. Pra tentar incentivar a fazerem, né? Ô, Miriam, eu tô com algumas perguntinhas aqui sobre queda de cabelo, né? Voltando um pouquinho no caso da Rê. Da Rê. Esse tratamento aí, então, resolve a queda de cabelo também? Sim. Ele vai... Porque além de repor, né, os cabelos... Ele vai repor. Na verdade, eu não posso afirmar que eu vou resolver essa queda de cabelo. Eu dependo de examinar aquele cliente, aquele paciente. Ver... É um exame minucioso. E aí, a gente vai entrar na... Sim. O que exatamente está acontecendo com ele. Mas na grande maioria das situações, a gente consegue... Eu acho que estimula, né? Sim. Sim, a gente consegue... Sim, sim. Simula, trabalha no couro cabeludo e estimula o crescimento. Ele muda, porque... A única coisa que eu deixo sempre uma reticência, Quando é genético. Então, o que que eu explico pra aquele cliente? Eu consigo brecar aquilo, se ele chega no estágio, Que eu possa brecar aquela queda de cabelo. Mas é fato que ele... Eu explico pra ele, às vezes, assim, Olha, se você fosse ficar careca com 50 anos, A gente vai conseguir deixar você careca com 65. Então, nós vamos brecar, porque ele já tem aquela genética. Dá uma segurada, né? A gente vai segurar aquilo. Existe essa possibilidade, né? Mas é cada caso é um caso. É um caso. Tem que ser estudado individualmente. Muito bem. Eu quero agradecer, gente, a participação de todos. A Fernanda, obrigada por vir aqui compartilhar com a gente a sua história. Já? Toda vez que esqueci. Sim, eu achei a primeira vez ano passado. Estreando o programa, né? Ah, é verdade. É, Histórias Incríveis. Histórias do nosso quadro, Histórias Incríveis. Isso. Aproveite e reveja lá. Tem na nossa página do Facebook, que é o Universo Mais. E também tem na página da TV Cultura Paulista. Tem a nossa entrevista lá, né? Tem, eu coloquei também nas minhas redes sociais, Também pro povo relembrar ano passado o programa. Sim, obrigada, viu, Fê, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito feliz em estar mais uma vez aqui com vocês. Imagina. Rê, muito obrigada a você também, viu? Pela sua presença. Tá dançando bastante? Estão dançando bastante, sempre. É, encantando por aí. Imagina, estou sempre correndo por aí, Sempre à disposição de vocês também, Pra estar aqui, pra gente dançar aqui também. Nossa, que agradecer. Vocês estão me devendo também. Verdade. Ah, é, cobrou aqui ao vivo, gente. Ó, vamos dançar de novo. Tiago, e você, um querido, Foi um prazer imenso te conhecer. Foi meu. Todos os procedimentos que vierem daqui pra frente, Vem contar aqui pra gente. Pode deixar que eu venho sim, sem dúvida. Sucesso também no seu trabalho. Ah, bem, obrigada. Não vai deixar de desistir? Não, né? Imagina. Não, né? Me pegou. Ô, Miriam, e hoje o tratamento que está com tudo é estética fitness. Estética fitness. São os três, os meus tratamentos que eu mais faço, né? Estética fitness, as enzimas e o tratamento capilar. Só tem uma pergunta que eu acho que fizeram pra mim, Esqueceram de falar, sobre gravidez. As pessoas que, as mulheres que gravam, as mamães, A queda de cabelo fica acentuada, mas tem como resolver, gente. Não é nada absurdo. Olha, interessante isso também. Então me procurem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp e dá pra gente conversar e resolver isso. Tem um tratamento também, né? Vamos fazer um especial pras mamães, trazendo vários temas aqui no programa, tá bom? Ótimo. Gente, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam durante todo esse tempo aí na sua casa, No seu trabalho, aí pelo celular. Aproveitando e te convidando aí pra nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos agora com o Instagram, arroba, programa Universo Mais, pelo Instagram. Tem várias fotos, depoimentos, tá bem legal. Aproveite pra curtir lá e nos seguir também. E a nossa página do Facebook, a minha página também, arroba Joyce Pirola. Tem telefone da produção. Solta aí, gente, por favor. Você que quer participar aqui com a gente, tem um tema legal pra falar, alguma sugestão de pauta, pode mandar. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigada pela participação. Uma ótima semana. Começamos bem, não, Miriam? Muito bem. Miriam, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Joyce. Sempre um prazer vir aqui. Um prazer muito grande. Sucesso pra você, viu? Pra vocês também. O programa tá maravilhoso. Obrigada, gente. Pra vocês, então, uma ótima semana e amanhã tem mais. Um salário de alimentação ideal pra você ter um bronzeado bonito, tá? Até amanhã. Beijo. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Produtos Dino. A força da limpeza. Ara Química. Sua empresa precisa. Sua casa agradece. E... Apoio Cultural.